Seu nome e a cidade de onde está Salombo? Meu nome é Thalizinho Thalizinho, Thalizinho, Doutor Mônica, Doutor Mônica Eu tava já pegando por que a senhora tava chorando Eu tinha que te falar uma coisa Leia pra mim o que tá escrito ali no camarote Você tá me apresentando todos os fãs aqui Mentira! Rapaz, que negócio forte então Você descreveu isso aqui na rurã Eu peguei assim que era pra outra mulher no nome do cara Eu puxei ela, ela veio lá pra mim Fala que descreveu um negócio que eu confio com ela Sim, tudo bem, vamos lá A rurã vai ser um charada, o braço aberto vai perceber Quando você é de um sonho de sua alma Eu também vou fazer uma saudade de você Deixa eu me dar uma saudade de você Aliás, vocês já não Eu também vou fazer uma saudade de você Eu falei pra você Tá aí! Eu também vou apresentar o barulho Não, isso é um chão que está dormindo Eu também vou apresentar o barulho Eu gostaria que você me ajudasse a tirar a minha saia Tá aí! Eu conheço, não é? Ô, Taí! Eu também vou apresentar o barulho Você não sabe o que você quer ver com ela? Taís! Açúcar na peste! Ô, Taís! Taís, mulher! Olha! Ô, Taís, mulher! Ô, Taís! Taís! Taís, mulher, é pro cara, cara! Ô, Taís! Taís! Traga o Comenista! O estima do chão, mulher! Claro! Taís! Ô, Taís! Ô, Taís! Taís! Ê, Uiriricha! Ê, Uiriricha! Taís! Ô, Taís! Tá igual eu? Taís! Taís! Uiriricha! Ô, Taís! Uiriricha, mulher. Uiriricha! Uiriricha! É razão, ele rirista, ele rirista, ele rirista. Alô, Bruno. Boa menina. Tudo de ela, por favor. Claudinho, ae, rirista. Ô, Taíde! Se você não cuida dela, a gente cuida de você depois. Bruno, essa aqui é pra casar, ela é princesa. Essa aqui é pra casar, ela é princesa.